Fala galera, beleza? Aqui é o Caraca, trazendo mais um vídeo pra vocês no canal Caraca Aprego. Molecada aí, tô trazendo aqui a corrida pra vocês. Air Control. É uma corrida de mueto. A gente vai fazer aqui. Vai ser no aeroporto. Aqui eu vou ver a moto. Cai, moto maneiras. Acho que eu vou na minha personalizada. Eite Sanches? Não, não. Vamos na minha personalizada, cadê? Tem minha personalizada. É essa mesmo. Do Togon Walker do... Não do The Walking Dead, do Game of Thrones. Eu sou um Walker. White Walker, na verdade. O Walker é do The Walking Dead. O White Walker é do Game of Thrones. Falando do The Walking Dead, acho que ele volta agora nessa semana. Hoje eu tô postando vídeo segunda-feira. Acho que eu volto agora. Ó. Vai começar, hein? Ó, ó. Ó. Já deu ruim ali no começo. Ó. Ah, mano. Tudo errado. Ah, caí. Me ferrei. Puta que pariu. Vai, 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 vai. Toma. Porra. Tem terceiro, mano. Caralho. Que isso. Vai, 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 vai. Acelera, acelera, acelera. Acelera, Jesus. Ó. Que isso. É muito difícil. Caralho. Vai, vai, vai. Corrida maneirinha, hein? Caralho. Ah, não. Todo torto, mas pelo menos eu peguei o checkpoint. Isso é bem melhor. Vai. Vai. Yeah. Molecada. Olha. Pegou o checkpoint, mas foi assim. Ó. Vai. Caralho. 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 Caralho, hein? Gostei pra caramba. Vai, vai, vai. Caralho. Vai. E... Acerta. Boa. Vai, agora. Vou subir a rampa aqui marotamente. Vou pegar a velocidade e vamos. Currida... Pronto. Ó. É, 2, mano. Ó. Será que a cara vai tomar no cu? Será? 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 A corrida é bem maneira, hein? Pequena, dá pra fazer duas voltas. Dá pra botar uma volta pra não ficar muito grande o vídeo, entendeu? O cara conseguiu. É isso aí, molecada. O cara conseguiu. Fiquei em segundo. Tá difícil ficar em primeiro corrida, hein? Ha, ha. Complicado demais. Hum, tá. Perdi. Então, molecada, é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, deixa seu like aqui esperto. Compartilha com a galera no Facebook e no Twitter. Divulga pros seus amigos. Curta a fanpage do canal no Facebook. E me segue lá no Twitter, onde a gente consegue conversar melhor. É isso aí, molecada. Valeu. Abraço. Até o próximo vídeo. Galera, se inscreva e deixe seu joinha. Valeu. Até o próximo vídeo.